Você sabia que os animais também sofrem com o calor intenso? Vida Bela apresenta alguns cuidados para amenizar o desconforto do seu melhor amigo no verão. Verão, sol quente, temperaturas altas. Nesta época do ano, não são só os adultos que costumam reclamar, não. Os cães também sentem muito calor e podem dar alguns sinais deste desconforto. Eles geralmente ficam mais ofegantes. Se o animal tem um focinho muito curto, ele aumenta ainda mais a transpiração. E pode ser que o animal, às vezes, em casos extremos, fique mais prostrado. Os pelos protegem os cachorros de queimaduras. Por isso, não é ideal fazer a tosa completa. Tem rastro, por exemplo, como o xoxô, que tem o que a gente chama de subpelo. Se você tosa ele todinho, inclusive esse subpelo, vai aumentar a incidência de raios solares nele e pode ser prejudicial a ele, chegando até mesmo a causar tumores de pele, etc. E para aliviar o calor dos bichinhos, é preciso deixar muita água fresca disponível. O ideal é trocar o vasilhame de duas em duas horas. Eles também precisam ficar em lugares mais frescos e arejados, mesmo em apartamentos sem varanda. Uma dica que eu posso dar é deixar acesso a um lugar que tenha piso frio, por exemplo, um banheiro. O banheiro, em geral, a gente tem aquele piso mais frio. Ele normalmente é um ambiente mais fresco para o cachorro. Então, quando esquentar, quando chegar as horas mais quentes, ele naturalmente vai procurar esse ambiente mais fresco. Outra dica muito legal que vai divertir e refrescar os pets nesse verão é esse sorvete de cachorro. É muito fácil de fazer e, olha, eles adoram! Quer tentar ir na sua casa? É só seguir essas dicas! Você vai precisar de água, uma forma de gelo e um punhado de ração. Distribua a ração na forma, coloque a água e deixe algumas horas no congelador. Depois, é só fazer a alegria da cachorrada. Na hora do passeio, evite os horários mais fortes do sol. Prefira sair antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde. Assim como a gente pode queimar os pés e pisar descalço numa superfície quente, os cachorros também podem sofrer graves queimaduras nas patas. É importante na hora do passeio tomar cuidado com a patinha do cachorro, principalmente com essa parte de baixo que é o coxim. É uma área muito sensível e se você anda no período das 10 às 4 da tarde, como solta mais apino e pode esquentar o asfalto, é perigoso para o cachorro. Pode machucá-lo. Os cachorros idosos merecem mais atenção. Cachorros muito velhinhos podem ter um pouco mais de dificuldade em andar, principalmente no calor. Raças como o Bulldog também, que são muito ofegantes, exigem um cuidado maior na hora do passeio. Então, se você faz um passeio de 30 minutos, por exemplo, reduza para 15 ou 10, principalmente nessa época de muito calor, para ele não ficar muito ofegante. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.